olha onde eu tô parada bem em cima da ponte preta hoje coincidência o sinal fechou pra mim eu sou a primeira bem em cima da ponte preta mostrar vocês olha que show de bola isso aqui é a minha infância todinha piscina 300 mil vezes eu já passei aqui milhões de vezes um lugar bem quase nem desenvolveu bem pobre região bem cruzamento perigosíssimo olha todo sinal demorado vários sinais todos demorados aqui a frente que segui na frente vai choque um dos principais choque nos quatro um dos quatro meu meu papo para toda o primeiro passo da internet há muitos anos falava com se estiver no cruzamento tiver motoqueiro deixa eles todos irem embora, depois vocês vão. Sempre falava isso, pastor Fabiano, deixa os motoqueiros tudo passar, depois vocês vão, que o bicho doido é motoqueiro. Quero mostrar aqui, mas o trânsito não vai, vocês vão deixar, eu vou mostrar, olha ali a linha, do meu lado esquerdo aqui, é a linha férrea, é, antigamente tinha viagens, né, para vários lugares, especialmente a capital, pelo horizonte, não tem mais, agora o transporte é só mesmo carga, não está tendo mais de passageiros, esse lado esquerdo onde eu estou passando até agora é o cemitério, o maior, um dos maiores cemitérios aqui do Norte de Minas, onde é onde meu filho, meu esposo, meu pai, estão, né, descansando, esperando a voz do anjo chamar, para encontrar com Jesus no céu, e aí nós vamos que vamos, vamos seguindo em frente, que aqui tem um radar, que aqui tem um radar pessoal, como que eu não deixo uma bomba dessa passar? Baixa da Limpasa, que é uma parte da cidade que desenvolveu, mas parece que o progresso nem chegou, dá a impressão que está a mesma coisa, quase seca então, olha, as plantas todas maravilhosas, todas secas, plena primavera, essa sequidão, meu pai, todo poderoso e santo, dá-nos a flor glória, pai, dá-nos chuva, desligar para o vídeo não ficar muito grande pessoal, estou passando aqui no bairro São Judas, está chegando em casa, pelo menos eu vou deixar uma árvore florida no vídeo, olha, mas a maioria está toda seca, pelo menos uma, beijo gente linda! Tchau, tchau!